Lutando com dor Esforçando-se para sobreviver Morte dolorosa Que coisas ruins aconteceram com esses gnos? A seguir, veja conosco Nove momentos de azar em que um gnu se feriu e o que aconteceu a seguir As patas traseiras estão quebradas O gnu se move miseravelmente Ele usa a força de suas patas dianteiras para suportar o peso de todo o corpo É impossível imaginar como sua vida continuará Certamente será uma série de dias assombrosos A grande migração dos gnos pelo rio Mara nunca é fácil Um gnu foi pego entre as rochas gigantes Ele chorou e implorou por ajuda Estou feliz que os bons companheiros de equipe tenham permanecido com ele Isso lhe deu forças para sair de sua situação miserável Um grupo desavisado de gnos passeava na beira do rio para tomar um pouco de água Quando um enorme crocodilo saltou e imediatamente agarrou um dos gnos Os hipopótamos próximos pareciam estar muito perturbados com o que estava acontecendo O gnu estava obviamente exausto E parecia que os hipopótamos sentiram seu medo de toda aprovação Eles se mantiveram bem perto do gnu Mas ele parecia ter se assustado e pegou um segundo momento Mudando de direção e procurando outra rota de fuga Os hipopótamos o acompanharam até ele chegar à margem e sair da água O gnu deve se sentir grato aos gentis hipopótamos que o ajudaram a escapar A natureza pode ser cruel, mas o ciclo da vida deve continuar Os filhotes de gnu ficaram tristes quando atacados por crocodilos Sua mãe agiu de forma muito impiedosa Nada de amor Ela foi jogada para cima e caiu no chão com dor Foram atos repetidos de violência O filhote entrou em estado de pânico Foi abandonado e se tornou a refeição para os leopardos Um gnu estava tentando recuperar outro gnu morimbundo arremessando-o no ar Surpreendentemente, o gnu ferido voltou à vida e conseguiu se mover com flexibilidade Foi um momento mágico da natureza Uma gnu grávida tornou-se o alvo de uma matilha de cães selvagens famintos O pobre animal resistiu fracamente As feridas estão ficando cada vez maiores O predador frenético estripa sua presa impiedosamente Não há chances de sobreviver Esta é uma cena louca O gnu lutou bravamente com as leoas Ele usou seu chifre para bater na perna da leoa Isso deve ter sido extremamente doloroso para o felino Pois alguns momentos depois, ela foi golpeada pelo gnu Estou feliz que o gnu tenha vencido esta batalha Indiscutivelmente, o maior espetáculo da natureza É a migração dos gnus Que é realmente um espetáculo dos mais bonitos que já vimos O filhote de gnu está preso E é uma oportunidade para o crocodilo ter uma ótima refeição Este momento é de parar o coração Em que o leopardo avista um gnu recém-nascido doente E tenta pegá-lo Mas sua mãe não aceita Enquanto o leopardo faz uma pausa Os javalis vêm e tentam roubar o gnu para si De manhã no Maasai Mara foi filmado o bando de hiena Agarrando e matando um gnu filhote Eles usam seus dentes afiados para rasgar suas presas E comê-las deliciosamente Os gritos fracos do pequeno gnu Não conseguiam abafar a fome e a sede das hienas famintas Esta pequena e fraca criatura Acaba se tornando uma deliciosa refeição para os predadores 14. Em uma floresta em Maasai Mara, no Quênia Ocorre um tenso confronto entre um leopardo e um gnu Esta é realmente uma batalha que vale a pena assistir O gnu sem o menor medo correu em direção ao predador Pretendia usar seus fortes chifres para derrubar o leopardo Mas os leopardos são predadores astutos Desviou do ataque com facilidade No final, o gnu não conseguiu derrotar o adversário peso pesado Os predadores nem sempre são lamentáveis Você admira a bravura dos gnus? 13. O vídeo foi filmado no Parque Nacional de Villainsbourg O gnu à frente do bando atacou bravamente o leão à sua frente sozinho Foi derrubado rapidamente Leões próximos também vieram segurar o gnu Sem desistir, o gnu tenta encontrar uma saída para o cedo Mas a sua capacidade é limitada Tornou-se uma refeição lucrativa para os leões Ainda assim, o gnu é admirável Ele estava pronto para morrer para proteger a sua família 12. No Serenity Mara Safares Um leopardo faminto está caçando Ele apenas viu o alvo Sem hesitar um momento Ele galopou para frente atacando o gnu O gnu entrou em pânico e tentou fugir Mas não conseguiu vencer a rapidez do felino O leopardo saltou para frente Apertando o pescoço do gnu com suas patas dianteiras e dentes afiados Gnu parou de respirar e caiu no chão Deixou a vida em um piscar de olhos 11. Essa cena nos deixa tristes Na África do Quênia Um gnu com feridas por todo o corpo e pernas fracas lutou com todas as suas forças contra a malvada hiena Ele se levantou e caiu de novo, levantou de novo e caiu de novo No final, também não escapou dos dentes do inimigo 10. Assista a um momento de parar o coração em que o leopardo vê um gnu recém-nascido doente no Parque Nacional Kruger A mãe gnu estava em torno do filhote e mantendo-o de guarda Um leopardo caminha em direção ao filhote Assim que a mãe viu, deu carga O leopardo então correu e se deitou nos arbustos Enquanto o leopardo estava descansando Uma família de javalis veio e começou a comer o filhote de gnu A certa altura, o javali pegou sua presa e perfurou o filhote Dando-lhes acesso a um pouco de carne A mãe gnu pensou que tinha acabado de defender o seu filhote do leopardo Mas agora ela também tinha que defendê-lo dos javalis Depois de esperar por algumas horas O leopardo finalmente viu uma abertura Quando a mãe não estava olhando Ele correu e levou a sua presa Certamente terá uma refeição farta Nove, em um terreno baldio na cratera Angorungoro A hiena estava devorando um gnu Ela usa seus dentes para rasgar a sua presa e devorá-la Você pode sentir a dor do gnu deitado no chão frio? Foi brutalmente torturado até a morte Oito, no Maasai Mara, esse jovem gnu é lamentável Ele tremeu com o ataque do leão Recuou enquanto o leão se aproximava dele Alguns segundos depois, estava nas garras do leão Sete, ainda no campo familiar da reserva Maasai Mara As hienas acabaram de derrotar um jovem gnu O gnu lutou para se levantar e tentou escapar Mas isso só o tornava mais cansado Em poucos minutos, tornou-se a refeição da hiena Seis, este avistamento único foi capturado em Kusine, Parque Nacional Serengeti, Tanzânia Um leopardo está esperando e observando um jovem gnu O jovem fraco e solitário não sente o perigo que o espreita Depois de alguns minutos de hesitação O leopardo de repente pulou nas costas do pequeno animal E agarrou seu pescoço com dentes afiados Talvez um jovem gnu não tenha mais a oportunidade De ver a beleza romântica da natureza como antes É uma pena 5. Em um lindo dia de brisa fresca Um gnu nasceu para a felicidade de sua mãe A mãe do gnu abaixou a cabeça para dar um beijo amoroso em seu bebê Mas a diversão não durou muito Predadores agressivos vieram atrapalhar a paz Dois gnus se tornaram alvos da caçada da hiena Eles terão sorte em escapar? Que final você espera para eles? 4. Um curta-metragem sobre um leão caçando gnus no serengete Ele foi cauteloso e deu passos firmes em direção ao gnu Ele se sentou e olhou para o alvo De repente galopou em direção a sua presa É uma batalha de velocidade Ele não alcança o gnu E teve um dia ruim 3. No meio da estepe verdejante Uma cena infeliz Dois chacais estão competindo para morder o gnu O pobre animal foi torturado até a morte Não há saída 2. Na vasta extensão do Maasai Mara no Quênia Um gnu solitário luta contra uma hiena faminta Ele pretendia usar seus chifres para derrubar a hiena Mas a teimosa hiena mordeu seu corpo Alguns minutos depois Duas outras hienas também correram para se juntar a caça Veja como eles atacaram o gnu Eles atacaram por trás e derrubaram o gnu com força Seguiu-se uma cena de carnificina brutal Os antílopes parados não muito longe se afastaram friamente Nenhum único gnu correu para ajudar Você acha que o pobre gnu não teria morrido se tivesse a ajuda de seus companheiros? 1. Essa é uma cena louca Perto de Satara, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul Um leopardo acaba de capturar um filhote de gnu Ele estava agarrado ao pescoço de sua presa Quando entrou em pânico ao ver a feroz mãe gnu aparecendo Fiquei pensando que a mãe gnu correu para salvar o seu bebê Mas não, é cruel Ela empurrou freneticamente o bebê gnu com a cabeça E repetiu a ação violenta repetidamente Talvez quisesse matar o seu filho Eu sinto muito pelo bebê gnu, é muito azar Seu olhar de pânico quando o leopardo acabou de se virar Fez o coração doer ainda mais Dirá adeus a este mundo com grande desespero Dá para ver hoje Não é mais Gravão Passando Algumas